Sejam todos bem-vindos ao canal, hoje tem promoção na loja Cipolati. Antes do vídeo eu peço que você se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe seu like e as sugestões também aqui na descrição e ative o sininho. A loja foi fundada em 1960, a Cipolati é uma das maiores redes de varejistas de imóveis eletrodomésticos, eletrônicos, informática e celular do Espírito Santo. A empresa foi criada por Aristides Cipolati, que inaugurou sua primeira loja em Pau, Vila Velha, com 16 metros quadrados. No início eram vendidos produtos de papelaria e armadilho e com o tempo aumentaram a variedade de produtos expandidos para confecções em geral, bijuterias, cama, mesa e banho, móveis, colchões, entre outros itens. Vamos lá. Escriba linha notável com duas gavetas, quatro nichos Nogal Trend, R$ 399,00 em 10x de R$ 39,90 sem juros. Pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal. Olha que linda ela. Painel suspenso notável, Eros para TVs de até R$ 49,00 quando existe R$ 199,00 em 10x de R$ 19,90 sem juros. Todos os móveis aqui estão sem juros, viu? Sofá Bom Pastor Vitória, 1,50m, dois lugares, retrátil e reclinável, R$ 1.499,00 em 10x de R$ 149,90. Eles fazem a entrega grátis em Espírito Santo e algumas cidades da Bahia. Painel Caimun, Açores, para TV até 42 polegadas, bruxo de R$ 349,00 em 10x de R$ 34,90. Esse é um guarda-roupa Albar Tross, âmbar, seis portas, duas gavetas, cedro, R$ 699,00 em 10x de R$ 69,90 sem juros. Todos os móveis são sem juros, pessoal. Conjunto de meses de jantar Simol Patrícia com 4 cadeiras, R$ 1.099 ou 10x de R$ 109,90. Pessoal, deixa aqui nos comentários a cidade que você está assistindo esse vídeo, viu? Olha só que linda essa mesa. Aqui, esse é um guarda-roupa Panam, Clara Flex, seis portas, R$ 1.099,00 em 10x de R$ 109,90. A entrega é grátis e a montagem é grátis nas regiões onde eles têm lojas, viu, pessoal? Lindo, 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 lindo. Comoda móveis Albar Tross, turquesa, com quatro gavetas e uma porta, quadriflex, R$ 399,00 em 10x de R$ 39,90. Observe nas imagens que ela é quatro cores, azul, preto, rosa, olha o tamanho dela, que coisa linda e branca. A fruteira notável, divaneu, uma gaveta, duas portas e dois cestos, R$ 299,00 ou 10x de R$ 29,90. Isso é muito boa também para colocar em casa. Guarda-roupas Panam, Helena, seis portas e 12 gavetas branco, R$ 1.799,00 ou 10x de R$ 179,90. Fica bem organizada as roupas dentro desse guarda-roupa, com corrediça telescópicas, hein? Deu uma tarde a gaguejada. Cama, belíssimo, ema, café, R$ 699,00 ou 10x de R$ 69,90. Pessoal, se inscreva no canal, comente, compartilhe, viu? Deixe aqui nas mensagens o móvel que você gostaria de ver depois. Cama, solteiro, simol, multifunção, bianca, branco, R$ 899,00 ou 10x de R$ 89,90. Agora vamos para a bicama, Helena, com a escrivania, simol, R$ 599,00 ou 10x de R$ 59,90 sem juros. E ela tem duas gavetas, viu? Observe aí que ela tem duas gavetas. Kit, cama, belíssimo, bianca, com auxiliar R$ 699,00 ou 10x de R$ 69,90 sem juros. A loja faz entrega no Espírito Santo e na Bahia e em algumas cidades, viu, pessoal? Bom, até o próximo vídeo. Fique com Deus, tá? E se inscreva no canal.